Fala galera, beleza? Tô trazendo aqui mais um vídeo com o Sorcerer E eu vou caçar um pouco de escarabre mesmo Porque todos os montos hoje em dia tem resistência a energy Incluindo Dragon e criaturas do gênero Então eu não tenho nada melhor pra caçar E eu não tenho level pra summonar bicho forte ainda E por forte eu quero dizer... De G é ótimo, né? Por forte eu quero dizer Demon Skeleton Então quando eu tiro level pra summonar Demon Skeleton Aí eu mato Dragon, Necromancer e por aí vai Por hora, vamos de escarabre mesmo que é nóis Até que tira bem de escarabre Não, não tanto Eu não tenho dinheiro neste ar Então... Espero ter algum... Quer dizer, look com escarabre é difícil não ter, né? Mas espero que dê bastante grana pra valer o... A grana que eu gastei com a game meme Sorte que escarabre é muito lerdo Ah sim, eu não vou mais usar o Hotkey Porque... Enfim, me pediram Pra eu não usar o Hotkey Ou seja, com Runa Então... Tá, então eu não vou usar mais Hotkey com Runa Porque antigamente eu não tinha Hotkey com Runa Tinha só com o Spell normal, né? Auto Spell, Auto Cache Spell, o que seja Então eu não vou usar... É... Não vou usar Runa e Poção, essas coisas Com o Hotkey Em ambos os Chars a partir de agora Então fiquem avisados aí Até que tá... Tá dando bem Eu acho que eu comprei umas 50 Blank Rune só Cada game meme faz 10 Então... Não tô tendo prejuízo nenhum Tem de caráter aí Nossa Enchei Pena que não dropou nada Eu não tenho a Zanapox, verdade Ah, dá nada Nem é tão importante assim também Eu guardei toda a minha grana pra comprar Promotion E daí eu não tenho grana pra comprar Spell Por isso que eu tô tendo que caçar Scarab Porque Dragon vai ser um waste assim... Invencerável Vai ser muito waste Aí eu preciso de level de... Desculpa De level 28 Pra subanar Demon Skeleton E aí tentar ter algum lucro com Dragon e Necromancer E por aí vai Beleza 17 Gold Deixa eu só ver se esse cara daqui fugiu Veio pra cá ou pro outro lado Com certeza veio pro pé Foi pro outro lado Até porque eu não tô vendo ele Faria mais... Faria... Não faria muito sentido se ele estivesse aqui Vixe, vai demorar muito tempo pra eu passar assim É menos XP do que eu faço caçando as larvas com clerical mace As larvas eu faço uns 12 pra 13k por hora com clerical mace Ai que bizarro Ai que bizarro Tá valendo... Tá valendo... Tá valendo... Eu também quero caçar esse golem nesse char Mas... Por hora eu acho muito arriscado Tanto o Mammoth Tanto o Mammoth eu vou dar esse golem Tanto o Mammoth eu vou dar esse golem Eu acho muito arriscado ainda nesse char Porque... Paladinho ainda tem um pouco mais de vida Aguenta bem Mas só isso é... É muito difícil ficar vivo Bom... Quando uma dá 15 A outra não dá nada né É justo Ficar gastando spell aqui mesmo Quando eu jogava antigamente tinha altas teorias assim Ah se você usar a runa com full ataque e a runa tira mais Com full defense tira menos É claro que é só baseado no ML né Mas enfim Na minha época tinha muita teoria O Crystal Necklace dava sorte O Wolf Tufchen dava azar Hoje em dia você sabe que não tem nada a ver né Tipo eles vão... Significou nada Nenhum nem outro Nossa... A Clerical Wing dava sorte também A galera comprava essas porcaria aí A... Aos montes Ai ai... Bom tempos Só que ele veio pra cá Eu não sei A galera mais nova ai do Tibia não deve ter passado por essa de... Critical Necklace e Critical Ring da... Da sorte O Wolf Tufchen dava azar Scarf era mó caro Pra quem não sabe Você consegue Scarf sendo free Na creche dos 10k Lá em... Antes de... De... Quando você descer na caverna Tem uma subidinha do lado direito E tem uma... Um lugar lá que dá Scarf Tem um corpo morto Era um spawn diário Eu pegava Scarf lá Pra tipo... Quase todo dia E vendia por... 100... 150 GPs em carlinho Que a galera pagava na época Mas eu era free ainda Isso ai foi muito... Foi antes de eu pegar premium Ou seja, deve ter sido ai pela época de 2003 Eu acho Que a galera pagava bastante grana no Scarf Porque só premium eu podia comprar Mas tinha esse spawn diário lá Que muita gente não conhecia E eu ficava pegando Scarf lá adoidado Era tão bom isso Era minha fonte de renda na verdade né Naquela época Ih, já morri pra Scorpion lá também Vixe Na época que eu era knight Fui pra cima E não tinha... Ele tinha doutil E já era Morri Eu nem sabia que esses... Que o veneno do Scorpion era tão forte Na época que eu jogava Vamos dizer assim Eu achava que o máximo que o veneno tirava Era 5 ó Que era o... Do... Do field E ai eu fui lá Matar o Scorpion Tomei aquela venenada na cara E... 15, 15, 15 Vixe Já era Não tinha antídoto na época E... Já era Morri muito fácil Já... Já vi gente dando PK com Scorpion também Nossa... Isso era muito comum Mas... O cara ainda era caverninha de Root e tal E... Hot... Hot Warming... Cult Warming... Enfim... Não sei como é que vocês chamam Mas... Eu ia lá... Eu ia lá... Eu não né... Porque eu nunca fui muito de dar PK Pra ser bem sincero Mas... Eu já vi gente fazendo isso Eu só morava dois Scorpion e... Eu ia lá... Da PK em Hedro... Nos gumbizinhos... Que morria fácil né... Porque a maioria deles nem tinha antídoto Eu já dei PK algumas vezes Pra ser bem sincero assim... Com amigos e tal... De... De... Travar... Ponte... E ferrar os carinha... Nossa... Eu já fiz isso muitas vezes... Antes do barco ser... Protect Zone... A gente... Trapava os cara no... Em folda... Mas... Num barco direto... E... Ficava matando... E tacando esse dedo os cara... Até eles morrerem... Com... Fire Devil... E... Fire Elemental Summonado... Era a coisa mais legal que tinha pra fazer... E eu fui banido... Numa dessas assim... De tipo... Mas PK... Banido mesmo assim... Eu matei... Acho que... Sei lá... Seis pessoas... Se não me engano... Era seis pessoas... Se eu matava seis pessoas... E eu era banido por sete dias... Foi algo muito... Ensuado na época... Mas... Daí... Nessa época eu também não era premium... Então... Tipo... Não me preocupava em ficar banido por sete dias... Se eu não me engano... Nessa época... Esse char... Que eu dei PK... Foi até outra conta minha... Por isso mesmo que eu... Não liguei... Tipo... Eu criei essa conta pra dar PK... Com os amigos meus... Mas hoje em dia eu nem curto mais essas coisas... Eu acho que... Quando você é criança é engraçado... Mas depois... Perde a graça... Assim... Você cresce e tal... Você já não vê mais graça nisso... Você começa a ver graça em... Em... Vamos dizer assim... Alcançar seus próprios objetivos... No caso... Tipo o que eu estou fazendo agora... Sabe? Me divertir sozinho... E... Caçando antigamente... Criando meus desafios e tal... No caso o que eu fiz foi... Sola Demo... Hidra... Serpente Spawn e tal... Então eu não preciso me dar PK... Pra me divertir... Eu me divirto... Realizando... As próprias... Tarefas que eu coloco... Pra eu fazer né... No caso... Solar... Criaturas... Tudo... Eu acho que é o certo... Eu já passei da fase de... PK é legal... Agora eu acho isso meio idiota mesmo... Eu não... Não curto não... Deixa o cara se divertir em paz... E... É nóis... Eu até fiz uma série em não PVP... Até por causa disso né... Porque eu tenho certeza... Que se eu fizesse em PVP... Muita gente ia ficar vindo me matar... Então... Como eu não estou afim de jogar todo dia... Pra matar essas pessoas de volta... E é uma série... Ou seja... Eu vou gravando aos poucos... Então em não PVP é muito melhor... Ninguém... Eu sei que ninguém vai poder me matar mesmo... Eu estou... Estou de boa... Eu acho engraçado o Reich... Descarado... Mas ele continua muito lerdo... Eu ia solar uma GS nesse Charm... Mas eu vou... Eu vou esperar mais um pouquinho... Se dá pra... Dá pra eu solar a GS já... Com a GMM... E o escudo de mana... Mas eu vou esperar um pouquinho... Pra fazer isso... Tipo... Eu não estou com grana sobrando... Pra gastar... Tanta grana... Pra fazer algo... Sabe... Eu precisaria comprar o Tanigan Rur... Primeiro... Exanapox... E... 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 Então eu vou... Dar um tempo... Pegar o level 28... Pra juntar uma grana aí também... O ruim é que agora... O delay ficou muito alto... Tá... É muito chato... Você caçar assim... Vamos dizer assim... Eu estou querendo fazer a série... Como antigamente... Mas... Os bichos agora... Tem resistência a... A... A energy... E... Os HMM... Não hitam mais... Como o que estava antes... No caso do Dragon... Por causa disso... E... Você tem esse delay aumentado... Que agora... Bem aumentado... Na verdade... Que agora dificulta um pouco... Você... Caçar desse jeito... Principalmente com o Una... Né... Então... Mas de boa... Eu vou... Vou me adaptando mesmo... Eu não... Não me preocupo não... Eu vou me divertindo... Como dá... Entendeu? O 30 tem paradoxo pra fazer... Eu vou ter 10k adicional no banco... Aí... Eu acho que... Na verdade... Até 20k... Porque eu vendo... Eu pego... Os Talons junto... Bom... 50 Runas... É... 500 GPs... Então... Eu estou quase... Igualando... Nas Bankrun... Mata Largo... Primeiro... Eu já cansei... Escaraba... Estou mandando... Mank... Algumas vezes... Aí... Eu não... Não gastava nada... É só pegar uma grana... Mas... Espera... Lerda... Eu admito... Você tinha que dividir... Com os bichos... Mas... A porcaria... Viu? Ufa... Consegui ficar sem... Tomar o Poison... Que sorte... Se eu tivesse pego aquele... Eu não ia morrer... Por causa daquele Poison... Seria muito chato... Mais um... Fechou... Ups... Estou trazendo um... Tem vindo o outro... Agora... Ele corre... Boa... Treze... Ele corre... E... Está indo... 424... Estou chegando... Lá... Nos 500... Vamos lá... Vamos lá... Vamos lá... Dá dinheirinho... Por favor... Estou precisando... Estou pobre... Dá uma esmola aí... Tio... Ah... 31... Está valendo... Ficou uma... Uma... Boa esmola... Olha... 11... Quanta generosidade... Então galera... É... Eu vou dar um update aí... Para vocês... Da... Da minha vida... Nossa... Quanta seriedade... É... É... Eu passei o final de semana em São Paulo... Eu falei isso na... No vídeo rapidinho... Sobre o que eu ia postar o vídeo hoje... É... Eu tive uma entrevista de emprego... Com uma companhia chamada... Uma companhia aérea... Chamada Emirates... Para virar comissário... Eu não sei... Recebi uma resposta até agora... Nem de sim... Nem de não... E... Se eu passar... É... Eu devo me mudar para Dubai... Nos próximos dois meses... Se eu não passar... Eu vou tentar... A mesma entrevista... Em... Em Buenos Aires... Na Argentina... Porque... Me falaram que é mais fácil... Porque o sotaque da Argentina é muito forte... Isso é verdade... Porque eu... Eu moro do lado... Da Argentina... Né... Eu moro em Foz do Iguaçu agora... Então... Já morei aqui por muitos anos também... Então... Eu sei que o sotaque da Argentina... É realmente bem forte... Então... Eu vou tentar lá... Se eu não passar em... São Paulo... Né... Eu vou tentar em Buenos Aires... Aqui há três semanas... Indiferente... Se eu passar aqui... Se eu passar em São Paulo... Ou passar em Buenos Aires... Em dois meses... Mais ou menos... Eu devo me mudar para Dubai... E aí... Nesse tempo... Eu já estou avisando... Né... Se eu passar... Porque eu não sei se eu vou passar... É difícil... Tem umas 500 pessoas tentando... E sei lá... Três... Quatro pessoas passam... Ou seja... Mais ou menos... 125 pessoas... Por uma vaga... É tipo... É bastante gente... É praticamente um vestibular de medicina... Então... Se eu passar... Eu não posso ter certeza que eu vou passar... Eu quero passar... Eu acredito que eu posso passar... Mas... E eu achar que eu seria um bom comissário... A empresa achar que eu seria um bom comissário... E outros 500... Né... Enfim... Dando tudo certo... Eu devo me mudar para Dubai... Nos próximos dois meses... E... Com um salário relativamente bom... O salário inicial de comissário lá... Dá para alcançar... Aproximadamente... 5 mil dólares por mês... Né... O inicial... E claro que isso aumenta com... Com o seu nível de... Enquanto mais tempo você fica lá... A sua posição aumenta... O seu... Salário... Também aumenta... Óbvio... Mas... Enfim... Me assustei agora com o Scorpion de novo gente... Voltando ao que eu estava falando... Se eu passar... Eu vou lá para Dubai e tal... É obrigatório... Eu vou ter que morar lá... Não é um problema para mim... Eu já estou acostumada a morar sozinho mesmo... E... Aí... Lá... Eu devo... Eu vou ter que dividir o apartamento... E... Eu tenho uns amigos... Que jogam... Eu tenho um amigo que joga tíbia... Que mora em Dubai... Ele me passou o site e tal... Para eu dar uma olhada assim... Em planos de TV... Telefone... Internet... Etc... Então... Dando tudo certo... Eu devo... É... Eu vou ficar... E eu acredito que um mês... Um mês e meio sem postar vídeo... Porque eu vou me mudar para um lugar novo... Vou dar prioridade para as coisas... Tipo... Que eu tenho que comprar... Que são... É... Eletrodomésticos... Assim... A empresa te dá... Bastante coisa... Dá até muita coisa... Eles te dão apartamento... Geladeira... Fogão e etc... Mas eles não dão... Por exemplo... Torradeira... Microondas... E etc... E tal... Essas coisas a gente tem que comprar... Então... Aí nos primeiros meses... Que é um treinamento e tal... A gente... Não tem um salário ainda... Aí eu vou usar o dinheiro... Para me alimentar... Obviamente que eles dão... E para assinar... Telefone... A internet... Essas coisas... Aí... E quer dizer... Para... Para comer... E para telefone... Telefone... Celular... Que seja... Aí depois... Eu ativo... Internet... Telefone fixo... E etc... TV... Se for o caso... Então... Nesse tempo... Né... Aí eu vou ficar uns... Um mês... Mais ou menos... Até dois... Sem postar vídeo... Por necessidade mesmo... Vou estar trabalhando e tal... Porém... Depois disso... Acredito que... Como... A internet lá... É um pouco melhor... Que a do Brasil... Um pouco né... Mentira... É muito melhor... Mas enfim... Eu devo pegar um plano... De ser... Mais ou menos... É... Trinta mega de download... Ou... Cinquenta mega de download... E mais ou menos... Dez... Quinze... Ou vinte mega de upload... Então... Com um plano desses... De... Né... Tipo... Vinte mega de upload... Eu vou poder postar vídeo... Todo dia... Sem problema nenhum... É... Claro que... Trabalhando de comissário... Eu vou estar viajando o mundo todo... E obviamente... É... Entendam que... Nessa profissão... Se eu vou ficar em hotel... A internet do hotel... Não é uma maravilha... Então... O que eu vou fazer... Eu vou sempre... Sempre que eu estiver em Dubai... Eu vou gravar a maior quantidade de vídeos possíveis... E daí... Quando eu estiver viajando... Eu vou precisar só... Upar os vídeos... Eu não vou precisar gravar os vídeos... E daí... Upar... Por mais lento que seja... Dá pra fazer aí... Numa média de vinte e quatro horas... Se for um vídeo com um pouco... Não se for um vídeo muito pesado... Né... E como eu gravo com X-Split... O vídeo é muito leve... Então... Não tem problema nenhum... Então... Eu estou dando esse update aí... É... Se eu passar e tal... Eu vou fazer... Torneios de League of Legends... E de StarCraft 2... Com uma premiação bem alta... Beirando aí... Os... Mil e poucos dólares... É... Eu vou usar a parte do meu salário... Pra pagar... Pra investir um pouco nesse cenário... Pra... Ver pessoas novas... Ver times novas... Etc... E não deixar esses torneios... Assim... Tipo... Torneios maiores... Assim... Geralmente são só as mesmas pessoas... Que participam e tal... De StarCraft 2... Na verdade... É... Quase não tem torneio... Com brasileiro... E galera de fora do país... Participando... Tirando as mesmas... Pessoas da América Latina... E... No League of Legends... Também... Os brasileiros... Só participam... Sei lá... Uma vez... Com um ano... Com gente de fora do país... Então... Eu pretendo... Juntar uma grana... Bem legal... Com o meu salário... E fazer um torneio... Muito legal... Também... Dando a oportunidade... Dos brasileiros... Jogarem com a galera... De fora do país... É... E vai ser tipo... Um torneio aberto a todos... Então... Você tem um time lá... Bronze... Sei lá... Bronze 5... Não vai impedir vocês... De jogar contra a PEN... Nem qualquer... Sei lá... Um time estrangeiro... Que queira participar... Então... Eu espero passar... Honestamente... Eu espero levar esse projeto... Para frente... E fazer esses torneios... Muito legais... Aí para o Brasil... Bom... Mas galera... Eu vou terminar o vídeo por aqui... Eu já estou gravando... Até que há bastante tempo... E eu só queria... Dar um update mesmo... E caçar um pouquinho... Com vocês... É... Já consegui... Minha grana suficiente... Para... Pagar essas... HMM... Que eu gastei... Então... Eu vou pegar... Level 28... Agora... Não agora... No vídeo... Tipo... Eu vou pegar... Level 28... Fora do vídeo... Obviamente... Tá aqui... Enfim... Como eu estava dizendo... Eu vou pegar... Level 28... Fora do vídeo... Comprar... O... Summon Creator... Spell... E aí... Em breve... Eu devo trazer mais vídeos... Do Sorcerer... O Paladin... Já está... Level 39... Eu já upei com ele... Então... 39... Ou 40... Não sei... Eu não sei... Que level... Tem que fazer o vídeo agora... Mas enfim... O Paladin... Já está upado... Eu devo trazer mais... Uns vídeos com ele... Em breve... Eu peço desculpas... Pelo vídeo de hoje... Porque eu não tenho... Muita coisa para mostrar... Como eu disse... Eu estou leve 25... Ainda... Espero... O par de nível... Nos próximos dias... E daí... Lá... Pelo final de semana... Se eu não for... Para São Paulo... De novo... Eu devo trazer mais vídeos... Aí... Do Sorcerer... Já leve 28... Já com as spells... Que eu preciso... Então galera... Eu vou finalizar o vídeo... Por aqui... Se vocês gostaram... Adicionam os favoritos... Porque isso ajuda... Sim... Eu sei que todo mundo... Que faz vídeo no YouTube... Fala isso... Só que agora... Como eu estou... Agora como eu faço parte... De uma rede... Né... Então... Isso é muito importante... Porque as visualizações... Me dão... Algum dinheiro... Na verdade... Quase nada... Eu ganho mais ou menos... Um dólar por dia... Mas com um dólar por dia... Dá para eu... Manter... Minha Premium Time... Você tem que tirar do meu bus... Porque... Enfim... Dá mais ou menos... Trinta... Quarenta reais... Por mês... E esse dinheiro... De trinta... Quarenta reais... Por mês... Eu uso para comprar... Minha Premium Time... Então... Se você gosta do Tibia... Dá aquele apoio lá... Que... Minha Premium Time... Me agradece... Mas é isso... Então... E... Dê o gostei... Favorito... Deixe a sua opinião... E a gente se vê... Quando eu tiver level 28... E se vê no Paladins... Nos próximos dias... Aí também... Então... Só para avisar... Se... Tudo dando certo... Eu volto a fazer vídeo... Do Sorcerer... Nesse final... Isso quer dizer... Tudo dando errado... Eu volto a fazer vídeo de Sorcerer... Nesse final de semana... Ou seja... Se eu não passar... E for para São Paulo... Se eu passar... E for para São Paulo... De novo... Eu não vou poder fazer vídeo... Do Sorcerer... Porque a internet de hotel... É horrível... Por outro lado... Se eu não passar... Aí... Mais... Futuramente... Daqui a três semanas... Eu vou estar fazendo... O mesmo teste... Em Buenos Aires... E aí... Eu também vou ficar um tempo... Sem postar vídeo... Porque eu vou estar em Buenos Aires... E é isso aí... Galera... Torçam para mim... Torçam que eu passe... A galera que corte meus vídeos aí... Torça para mim... Porque eu realmente preciso... E só para provar... Que eu estou pobre para caramba... Aqui vai minha conta... Eu estou com 2k só... Ou seja... Eu estou realmente falido... Nesse jogo... Mas... Eu tenho runa ainda... Para gastar... E dinheiro para conseguir... Então... Eu vou terminar aqui... De verdade... Dê aquele apoio... Torça por mim... Eu realmente preciso de apoio... Agora... Para eu passar... E ir para Emirates... E trazer torneios fodas... E promoção fodas... E coisas épicas... Para o canal... E para fora do canal... Vai todo mundo curtir... Então é isso galera... Falou... Um abraço... Até a próxima... E fui...